Olá meus lobes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal de Cascong e nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês pessoal a plataforma Gamehag, tá? Uma plataforma que você completa algumas tarefas como jogar jogos de celulares, tá? Responder pesquisa e você vai acumulando gemas, tá? Pedras, como vocês podem ver aqui, ó eu estou com duas mil, três mil, duzentos e setenta gemas, tá? Tô aqui no nível cinco, sou um mago cego, tá? E com essas três mil e duzentos e setenta eu já consigo alguns jogos já e vou mostrar pra vocês quais jogos eu consigo aqui, ó são títulos bons que eu tava olhando aqui, tá? E resolvi contar aqui pra vocês, não vou pegar nenhum agora quando eu for pegar eu faço um outro vídeo mostrando, tá? Porque eu quero ver como é a primeira vez que eu estou resgatando prêmios aqui na Gamehag eu não sei se ela paga certinho, mas eu acho que deve pagar sim dificilmente, eu acho que vai dar problema então eu tenho aqui, ó, três mil e duzentos e setenta pedras a partir daqui pra trás eu já consigo resgatar vários jogos esse daqui eu não consigo, Bioshock 2 três mil e seis noventa e nove, o Sudden Strike eu consigo Tomy Raider eu consigo Bioshock Infinity eu consigo tá? Deixa eu ver aqui, mais jogos conhecidos esse aqui, só conheço alguns aqui que é o caso do Tomy Raider tá? Deixa eu voltar um pouco a página aqui, ó estão aqui sete páginas de alguma coisa que eu posso trocar tá? Como vocês podem ver aqui Deus X, Mankin Divided Mad Max, eu tava olhando os vídeos desse jogo aqui no YouTube muito bom, tá? Ele está por dois mil e três noventa e nove pedras então eu tava pensando em pegar ele quando eu fosse pegar tá? É super hot que eu não conheço deixa eu ver o que mais eu conheço aqui Max, The Curse of Brotherhood só que eu acho que esse daqui é pra Xbox tá falando aqui tá? Como eu não tenho Xbox, então não tem como pegar eu posso trocar também por vale-presente Steam só que eu tava vendo que não compensa você pegar vale-presente vale mais você comprar o jogo porque você consegue pegar um jogo bom que custa por exemplo, eu tava vendo que R$19,90 e se você pegar um vale-presente no valor de 5 dólares por exemplo é, vai dar quase na mesma também 5 dólares The Walking Dead aqui, ó o que mais que tem? Outlast só títulos conhecidos, pessoal aqui Assassin's Creed Chronicles Russia Assassin's Creed Assassin's Creed Chronicles India tá? O que mais que tem aqui? Lego Marvel's Avengers também é conhecido vamos voltar um pouco mais aqui pra ver o que que tem mais aqui, ó Battlefield 3 After Match tá? Esse aqui Fallout 3 dá pra pegar por R$1.099 até pegar dois jogos por R$1.000 aqui dá até pegar três que custam R$1.000 a Battlefield 3 Dreadout tá? Fear já ouvi falar mas não sei Dungeons 2 Battlefield 3 in the game Warms Clan Wars tá? Então tem vários títulos aqui que dá pra pegar eu acho que eu até vou pegar é, aqui no valor de R$1.000 que daí eu posso pegar três daí eu posso até ver também se funciona a mesma plataforma tá? Lembrando aqui que vocês podem conseguir prêmios aqui, ó respondendo pesquisa tá? Como tá aqui, ó por exemplo se eu responder essa pesquisa aqui eu vou ganhar R$345 gemas aqui, ó tem várias outras pesquisas aqui eu posso até ganhar gemas jogando jogos de celulares ou jogos de navegador tá aqui, ó tem até esse jogo jogo que Heavy Metal Machines jogar grátis aqui, ó eles dão uma tarefa pra você cumprir no jogo se você cumprir a tarefa você consegue gemas tá, o Game Game of Thrones eu esqueço que deve ser online esse daqui jogar grátis é, de navegador mesmo game de estratégia de navegador no qual você compete com os tronos War Thunder tem vários jogos aqui tem vários jogos aqui então, joguinhos mais simples Lords Mobile tá, já vi anúncio desse jogo aqui é isso aí pessoal se você quiser ganhar gêmeas para trocar por jogos ou vale presentes aqui na Steam eu não sei se eu até deveria ver se tem outros outras plataformas aqui deixa eu ver concurso prêmios receber prêmios prêmios eu acho que deve ter outras plataformas também como Google Play tá, deixa eu ver se tem aqui não sei se vai ter tem várias páginas aqui de prêmios tá, mas enfim qualquer coisa dêem uma olhada aí para vocês verem se tem prêmios de outras plataformas também beleza vou deixar o link na descrição desse site para vocês acessarem aí, tá então, esse foi o vídeo de hoje a gente vai ficando por aqui até o próximo vídeo e beijo negro espero que tenha gostado